Eu vou. Eu vou. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Juraram. Suma da caixa. Suma da caixa. A gente... Bora de homoplata Boa, gigante Sobe, gigante, sobe, gigante, sobe, gigante Boa Eu não tenho isso É muita força Eu mal viro os caras de 50kg Bora, 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 bora Eu não tenho isso Ajuda Obrigada. Bora, Rodrigão. Bora, Rodrigão. Entra esse joelho aí. Isso, garoto. Boa. Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Defendeu bem, Adriel, isso aí. Vamos tirar ele daí, Adriel. Não deixa ele confortável, não. Boa, boa, boa. Não larga a gola, cara. Isso. Boa, garoto. Isso, Rodrigão. Boa, Rodrigão. Vamos lá, Rodrigão. Não é hora de descansar, não, hein? Isso, garoto. Ufa, força bruta. Passa ele, passa ele. Isso. 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 Isso aí é os caras levinhos da academia. Um é 113 quilos, o outro é 120. Vamos lá, Adriel. Vamos lá, Adriel. Isso. Boa. Boa. Bora que o tempo tá acabando. Bora, 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 bora. Descansa, não, Adriel. Descansa, não, Adriel. Isso, Rodrigão. Boa, garoto. Boa. Meia profunda. Isso aí. Isso aí. Vamos lá, afunda esse joelho dele aí, Rodrigão. Vamos lá, não descansa, não. Não descansa, não. Não descansa, não. Bora, 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 que o tempo tá acabando. Vamos tirar ele daí, Adriel. Vamos tirar ele daí, Adriel. 30 segundos, Adriel. Bora, 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 bora. Dá o gás, bora. Bora. 20 segundos, bora. Último gás, bora, 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 bora. Boa, Rodrigão. Bora, último ataque, Rodrigo. Bora, acredita, acredita, acredita. Bora, 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 bora. Isso, garoto. Bora. Último ataque. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Isso, garoto. Isso. Bora, 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 bora. Tempo. Cumprimenta. Aí.